A pinta! Marcelo Júnior, a bola rola com o Pai Jussara. A bola vai tocada ali com o Camisa de 07, batendo na bola com o jogo do Breno. Toca a bola com o jogo do Felipe, Felipe para o Breno. Breno vai fove aqui com o Camisa de 013, que é o Wesley. Wesley domina para o jogador, que é ele domindando de novo, que é o Wesley. O Breno tocou do outro lado, caindo agora. Sai para a jogada, tocou para o Breno. A equipe do Pai Jussara fica ali, tocando bola. Toca de novo agora, buscando o Camisa de 08, que é o Felipe. Felipe devolveu, fez o lançamento lá na frente. Aí a bola passou para o goleiro Anderson fazendo a defesa pela equipe do Tabajara. Tabajara sai jogando agora com o jogador Danilo. Abre a bola agora com o Camisa de 08, que sai do jogo é o Teta. Teta toca de novo, recebendo a bola de Colcã. Mandeiro do lado direito do quadro, tenta devolver. Ele devolve do outro lado, o jogador da equipe do Pai Jussara. Cabrador domina na lenda, jogador Kelvin. A bola sobra aqui, ficando no meio, na ponta de quadra. Soltando agora com o Atlântico, vem para a jogada. O jogador Danilo, número 11. Jogador Kelvin. Roda a bola, rola a bola, rola a bola, rola a bola para Kelvin. Devolveu para o 14, que vai do jogo, então jogador Danilo, Roberto. Bola fica dominada com a equipe do Pai Jussara. Quem balando a bola vai agora, passa fora. O retorno, bola para o goleiro da equipe do Pai Jussara, aliás, da equipe do Pai Jussara, que é o Vitor. Vitor sai jogando agora com o número 7, batendo, que é o Breno. Breno domina, tocou do outro lado para o camisa de número 13, que é o Danilo. Danilo domina a bola, abre a bola do lado de lá, camisa do número 13, que é o Wesley da equipe do Tabajara. Bola dominada, tenta tocar aqui do outro lado, vai para a jogada do número 7, que é o Breno. Breno domina, vai a travada de bola, a bola fica aqui do outro lado, vai tentar fazer o lançamento. Lá da campo de defesa, da quadra defesa, faz o lançamento do outro lado, virando o jogo. Que bola, bateu para o gol, aí o goleiro Bacha faz a defesa. O goleiro da equipe do Tabajara, que é o Anderson, está jogando, soltando a bola com o jogador Danilo. Danilo domina a bola, vai pelo lado de lá, tem gente pedindo bola do lado de cá. A bola fica agora com o jogador Kelvin. Kelvin dominando, soltou ali do outro lado, vai para a jogada do Danilo, faz o lançamento. Aqui, bolão, devolve, espirrou a marcação, chegou primeiro, acaba ganhando. E a bola vai para o goleiro, Vitor, fazer a defesa. Vitor sai jogando, tocando a bola agora do outro lado. E agora fica com o número 13, que foi para o jogo, que era o Wesley. E o Litor ficou aqui com o número 8, que é o Kelvin. Kelvin domina, jogador Clisman. Clisman tenta devolver, e a bola vai para fora. Aí, fora, fundo do quadra. Já sai o goleiro da equipe do Tabajara, que é o Anderson. Tocou para o Danilo. Danilo domina, Danilo, Danilo, Roberto. Abra aqui do lado esquerdo com o jogador do Camisa, de número 8, porque aí o atleta Teta. Teta dominou, tentou devolver, ficou para o contra-ataque. Vai descendo o Tabajara, tentou, puxou pela direita. Acabou fazendo. Muita cera a marcação chegou. Tentou tocar, bola fica. Placar 0x0, você está na TV Maracanã, na decisão da segunda divisão, Copa PH Maracanã 1. A final das finais. E a bola vai ficando agora com o atleta. Bateu, Bruno. Aí o Anderson fez a defesa. Que bolão, caiu na frente. O goleiro se antecipa para fazer a defesa, que era o Vitor. Vitor domina pelo Pajussara, sai jogando lá pelo lado esquerdo. Agora caindo com o número 13. É o jogador Wesley. Soltou agora com o Camisa do Maracanã. 9, que é o Felipe, Felipe dominando. Abrindo lá pelo lado direito, com o Camisa 7, que é o Bruno. O Bruno vai para a jogada. Aí a bola fica com o goleiro Anderson. Sai para o jogo o Anderson pela equipe do Tabajara. Tocou aqui do outro lado, o jogador, o Kelvin quer ver, tentando devolver a batida. A bola vai para fora. Devolução para o goleiro sair para o jogo. Eu informo para você. São 21 horas, 29 minutos. Direto de Maracanã, TV Maracanã. Com você no futebol. Futebol de salão. Copa PH. A bola vai caindo agora. Um atleta que é ele, que é o Bruno. Breno. Quer dizer, Breno domina a bola. Soltou lá do outro lado. Tinha gente pedindo bola. A bola ficou com o atleta número 13. Wesley devolveu. Ficou para o Wesley. Ele apenas faz a proteção. Que jogada. A bola pegou. O contra-ataque saiu. Bola lá para a equipe do Tabajara, mas fica para o zagueirão dominando. É o Wesley. Toca aqui do outro lado. A bola acaba saindo a lateral para a equipe do Olhos. Marcau a lateral. O árbitro da partida, o Marcelo Júlio. Bola tocada. Fica lá do lado de lá com a equipe do Tabajara. Tentou devolvê-lo. Ele bota. Pé direito. Chega na marcação número 13. Quero jogou o Wesley. A bola travou. Saiu a lateral para a equipe. Bom. O Tabajara sai para o Júlio. Vem para a cobrança. Cobrada ali para o Pajussara. Bola fica para o goleirão, que é o jogador Vitor. Vitor bate na bola lá para o lado de lá, buscando camisa número 7, que é o Breno. Breno domina a bola, solta a bola para o atleta número 13, que é ele. O jogador Wesley soltou com o jogador Felipe. Felipe devolveu para o jogador Breno. Breno domina a bola. Ele tenta passar, acaba perdendo a bola para o número 11, que é o jogador Kelvin. Kelvin vai para a jogada, recupera a equipe do Pajussara. Caindo agora com o número 13, Faiu agora fica com o atleta, que é ele, Wesley. E passou do lado de lá, foi o atleta número 10 da equipe, que acabou de entrar. O camisa número 10 é o Guilherme. E a bola sai lateral para a equipe do Pajussara. Placar 0 a 0. Primeiro tempo da decisão, Copa PH, segunda divisão. E a bola vai tocar agora, fica do jogador número 11, que é o Kelvin. Abriu a bola para o lado direito, batendo na bola, que é o atleta, vai para a jogada. O Breno, aí o goleirão fez a defesa, o Vitor. Vitor sai jogando aqui do Tavish Maria. A indecisão acabou deixando a bola passar, saiu para fora. Natural cobrado. Fica com a equipe do Pajussara. Aí tocando de lado, o Breno domina a bola. Soltou com o jogador do número 10, que é o Guilherme. Guilherme domina, tenta passar, acaba sendo travado. E o árbitro acabou marcando a falta, aconteceu a falta em cima do atleta da equipe do Pajussara. Para a cobrança tem o jogador número 10, Kelvin na cobrança. Kelvin na cobrança. Tem também o camisa de número 7, o Breno. Breno vai para a cobrança. Três jogadores, dois na barreira. O goleiro fica ali dando orientação para o marcador que fica dentro da área. Vai para a cobrança, goleiro colocado. Autorizar quem vai para a cobrança. O jogador do Guilherme bateu. O goleirão fez o defesa, esse goleiro da equipe do Tabajara. O goleiro anda só. Fala tocada para Breno. Pela equipe do Pajussara, fica para o goleiro. O goleiro é o Vitor. Vitor sai para uma bomba. O goleiro defendeu, olha o toque, a bola sobre a cabeça, a golaço. Gol! 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 Pajussara! A cabeçada vai ser beira do atleta número 9. Botou para dentro uma defesa depois do goleirão. O jogador Guilherme cabeceou no dobradento do placar. 1 a 0. E a bola fica agora com o Pajussara. Fica no toque de quadra. Bola tocada aqui do outro lado. Vai caindo agora com o jogador da equipe do Pajussara. A bola travada em cima do marcador. Quem vai para cima, volta alguém para fazer a jogada. Camisa número 13. Agora o jogador Westley, pelo Pajussara, tocou para o Vitor. Vitor dominou. Do meu lado aqui tem o grande Nildo, comentarista. Bola vai tocada do lado de cá. Abra a bola para o jogador número 9. Batendo que é o Felipe. Felipe fez o lançamento. O jogador Bruggero Clisman. A bola foi para o goleirão. O lançamento foi o grande que fez o lançamento. Bola tocada. A equipe do Tabajara tenta sair. É o Tabajara. Bola caindo ali pelo lado. Sai a bola pela linha de lado. É o Tabajara. 1 a 0 para o Pajussara. E o Tabajara tenta. Olha, bumba! A bola vai para o outro lado. Saiu ali. Lateral. Hã? É o cara de esquerda. Tabajara é a gente. É o chique. 1 a 0 para o Tabajara. Foi o erro. Tabajara. A pau ficou trocando as cartas. Vai para a lateral. 1 a 0 para o Tabajara. 1 a 0 para o Tabajara. 1 a 0 para o Tabajara. Vai para a cobrança. O jogador de número 10 é o Kelvin. Vai autorizar o árbitro. Correu. Bateu. Sobrou. Bola ficou do outro lado. 1 a 0 para o Tabajara. Descendo. Bola soltou do Kelvin. Abriu pela direita. Dominou pela esquerda. Gira em cima dos dois, marcador fica, agora lá vai descendo o Pajussaro, olha a bomba, vai pra fora. Aí a bola fica. Vai descendo o Tabajara, tocando do lado do Cacaina, agora com o camisa de número 10, quem vai pro jogo. Vai descendo. A bola vem bem aqui, tem que ter cuidado, tem que consertar no segundo tempo. Olha aí a equipe do Pajussaro, sai pro jogo, tocando a bola do lado de lá, atrasou para o goleiro. Soltou para o goleiro da equipe do Pajussaro, que é o Vitor, atrasou, ele não pode pegar, acabou tocando, é falta, é pena, é falta. Na entrada da área foi travada e acabou marcando aí o recuo, não pode não. É o segundo toque, o goleiro não tava, ficou emocionado, acabou abraçando a bola. Tô aqui do lado do especialista em arbitragem, grande líder. E é imoral que sou. Vai para a cobrança. Da equipe do Tabajara, 1x0 do Tabajara. A vencer do Tabajara, altruzado, bateu o goleiro. Itazú, goleiro. Tabajara tem 2, Pajussára tem 0, o goleiro, cobrando falta, baixo das pernas do goleiro. E aí A bola é tocada agora com a equipe do Pajussara A bola foi marcada a falta em cima do atleta da equipe do Pajussara A bola foi marcada a falta em cima do atleta da equipe do Pajussara A bola foi marcada a falta em cima do atleta da equipe do atleta da equipe do Pajussara A bola foi marcada a falta em cima do atleta da equipe do Pajussara A bola foi marcada a falta em cima do atleta da equipe do Pajussara A bola foi marcada a falta em cima do atleta da equipe do Pajussara A bola foi marcada a falta em cima do atleta da equipe do Pajussara o lateral para a equipe é tanto balacó bateu prensa e o goleiro vai na bola para fazer a defesa do goleiro anderson já cobrado bateu e chabala vai fora é quase quase 2 a 0 o tabajara vence é o tempo pedido bola para o goleiro anderson faz o lançamento lá na sede da equipe do tabajara acabou travado o jogador barata e vai para a cobrança agora do pagiçara vai e vai utilizar o árbitro e vai partir para a bola para o goleiro e o goleiro para fora é tudo bola para o tabajara e agora a cobrança jogador da equipe do tabajara e bateu na bola agora bateu no refúgio não tem jeito de fazer a bola vai para fora lateral trazido do pai de sara vai tocar na bola bola fica agora com fita abre aqui pelo lado esquerdo ficando com o do número 14 que é o danilo 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 é o danilo roberto bola vai na travada o toque de bola agora ficou para o danilo danilo no número 14 vai pegando a bola para o goleiro e faz uma defesa que é o goleiro anderson abre a bola para o lado lá e o tabajara vence de 10 a 0 o pagiçara está perdendo olha vai caindo agora abre a bola fica contra o gol número 5 sai para a jogada o goleiro e a bola fica na defesa o goleiro está no número 7 o goleiro para o atleta ficou para o danilo danilo roberto tentou abrir para o outro lado ele parou tentou deixou para o lado esquerdo deixou para o lado esquerdo passou acaba saindo do goleiro do marro para o da equipe do tabajara cobrar cobrou para o goleiro da equipe do tabajara o goleiro vitor ele bateu na bola e o goleirão vai nela só para fazer a média na copa também na transmissão bola para o goleiro o goleiro vitor o goleiro anderson toca ali do lado para o danilo danilo devolveu ali para o camisa do número 5 que é ele o atleta videou sofreu aqui do outro lado ai não conseguiu dominar o chelga e acabou saindo pelo lado lateral 2 a 0 deste tabajara a decisão é primeiro tempo de jogo o goleiro o goleiro o goleiro o goleiro o goleiro o goleiro na equipe do padify solta para o goleiro no gol no número 5 que é o video agora ele toca a bola sai caindo agora com o número 7 o video danilo 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 etapa do lado de lá quem está pedindo bola virou video ele tem a jogada abriu pela direita agora ficou para o número 5 que é ele o jogador video danilo danilo pela esquerda A bola vai caindo, agora ficou de novo com o jogador Danilo. Danilo olha pra frente, a cara devolve aqui do outro lado, tem gente pedindo bola. Ele tenta fazer o avançamento cair, agora ficou com o Kelvin. Videon, quer dizer, dominando. Ele tenta aqui, jogava pro Videon, mas aí o goleirão saiu pra fazer a defesa. O Videon chegou atrasado. É pra jogar pro goleiro Vitor. Abra a mão pelo lado direito, vai agora vencendo o Pajussara 2x0, é o primeiro turno da decisão. Tá vencendo 2x0 a equipe do Tabajara. O grande Nildo, rapaz, tá sentado aqui do meu lado. Olha o comentário de todos os tempos. A bola fica, o meio de quadra, dominou o Kelvin. Abriu pelo lado direito, o Pajussara do jogador Kelvin acaba saindo com o bolo e tudo o lateral. O lateral para a equipe do Tabajara, 2x0. Bola tocada para o goleiro Vitor. Vitor vai bater, bateu, Vixi Maria, buscou na gal, ajeitou no meio. Chega o jogador Danilo. Dominou, sai agora o jogador da equipe do Pajussara. Tenta desenvolver. 2x0 o Danilo, o Danilo abre pelo lado direito. Ainda falta tempo, a bola vai caindo no peito do atleta da equipe do Pajussara. Vai dominando. O jogador Danilo, o jogador Danilo quer o jogador do Tabajara. O que foi fazer, chega aqui forte, a bola ficou do outro lado. Tenta sair com a bola pelo lado, a bola sai pelo lado do lado dele. Bola dominada. Tá indo agora com o atleta de número 10, que é o jogador Danilo. Pajussara que perde pelo placar de 2x0 para a equipe. Tá baixado. Daqui a pouco a gente volta. Mais de 3x0. Passou lá pela fazenda do Pajussara. Não, mas é porque o cara não tem errado aqui. É o Pajussara. O Pajussara. O Pajussara. Ele tá mortinho? Ele tá mortinho. Depois do tempo seguido pela equipe do Pajussara, a bola rola Fica caindo agora com o jogador Felipe Tocou do outro lado, a bola solta aqui com o camisa do atleta 3, que é o Wesley Abriu pelo Tabajara, vencendo pelo placar de 2 a 1 A bola para o Wesley, chega na recuperação Bola para o Danilo, Danilo derrota ali para o atleta da equipe do Pajussara Tenta fazer o lançamento, ficou do outro lado, tenta, chega primeiro a marcação O jogador vai ganhando, na moral, ele tenta, soca no meio Fica pela equipe do Tabajara, com o jogador Breno Abriu pelo lado, o goleirão Vitor foi, se esticou, a bola ficou vixi A bola vai para fora, lateral para a equipe do Pajussara Vamos mandar um alô, vamos mandar um alô A bola fica com o Pajussara, caindo agora com o jogador do Danilo O Danilo bateu, põe, sal e a bola vai batida do jogador Saiu pela Liga Laro Tem um jogador sentado aqui lá Brincadeira, rapaz E ele é rapaz Já cobrado o lateral Bola para o goleiro Vitor do Tabajara 2 a 0 do placar Faz o lançamento na cabeçada Bola bateu ali no alambrado, voltou para a quadra Lateral para a equipe do Pajussara Danilo tocou Caiu agora para o número 11 Tentou sair na jogada, acabou saindo de bola 2 a 0 do Tabajara vence Está ligado conosco aqui a internet TV Maracanã, o melhor do futebol para você A bola vai agora com o jogador do número 5 Que é ele, o jogador Videon Tentou passar, chegou a marcação Videon na cobrança Tem bola ali para ser tocada ali da lateral Ele atrasa para o goleiro Vitor O jogador, o goleiro Anderson Anderson saiu para Danilo Roberto Danilo Roberto olha para que ele tocar Tem gente no meio de quadra Ele tocou agora buscando o jogador E o número 5 é o Calvi Tenta jogar na bola Bate ali no atento número 10 Que é o jogador Guilherme Sai pelo ali do lado É primeiro tempo É 2 a 0 A decisão É segunda divisão Da Copa P.H. A bola para o goleiro Ele tenta jogar Abriu aqui para o outro lado Tentou derrubar Ficou na jogada Na dividida Na cabeçada A bola fica Tenta dar um chute Vai deixar a goteira aí Já tem muito Olha a bola tocada Que bola Ficou Ajeitou A bola errada A bola ficou Vai descendo A equipe do Tabajara Tocou de lá Vai no gol 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 Gool 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 Do Tabajara Breno 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 Que golaço Tem que ter experiência Ter esse gol Garotinho Matou a pau O goleiro Da equipe Toma Pajara É o terceiro É o 3 a 0 É o matador É a decisão É o título Chegando no primeiro turno Final de primeiro tempo Aí é de matar Daqui a pouco A gente volta Vai rolar o segundo tempo Autorizar o árbitro Autoriza o árbitro Marcelo Júnior A bola rola Bola para Danilo Danilo leva para o lado De quadro No meio de quadro Tenta devolver Pajussara Tenta chegar Bateu Tenta O goleiro Da equipe do Tabajara Vitor Bota para fora É canto Bola 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 Segura Vai para a jogada Do tempo Ganhou legal Jogador da equipe Do Tabajara Bateu Ele tem Bateu O goleiro O goleiro O goleiro Abre aqui do lado De cá Tenta fazendo Costa A bola Sai para fora A lateral Para a equipe Do Pajussara Para o Tabajara Bola tocava A bola A equipe do Tabajara O jogador Bateu Bateu O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro A segunda Agora Ele vai tentar Bater Abriu para a direita O goleiro De lado A bola Vai para fora Lá para lá Chegou o primeiro Jogador Número 13 Danilo Número para fora Também Maracanã Número no futebol Transmissão esportiva No minimal de salão Copa PH Segunda divisão Vai o atleta Danilo Foi travado É falta Marcou O árbitro Douglas Da equipe O Douglas É o árbitro Da partida Marcou a falta Está cobrado Bola fica com o Pajussara Vai dominando Agora o jogador Danilo Atrasa para o goleiro Que é o jogador Venderson É o jogador Vitor Toca a bola Pelo lado A bola abrindo Soltou de qualquer Bola com o Danilo Danilo Devolveu a bola Do meio De quadro Agora com o camisa De número 10 Que vai para o jogo Para o jogo do Guilherme Domina o Danilo Danilo Tenta devolver Do lado e do lado Para o jogo do Guilherme Ele tenta atrasar Para o Danilo Bateu A bola pressou Ficou no contra-ataque Tem na velocidade Ele vai chegando mais perto Tenta cortar Bata no meio Bata no meio Da assombrou Devolveu Bateu A bola vai na praga E aí o goleiro Faz a defesa Foi bem O jogador caiu Acabou levando ali A desvantagem O árbitro Muita para o jogo Vai ter que levantar A bola vai tocada O Pajussara Olha a bola do Pajussara Com o Danilo Danilo O Roberto Vai para a cobrança Vai para a cobrança No lateral O placar está lá 3 a 0 Vence a equipe Do Tabajara O Tabajara Futebol Clube Bola caindo ali Solteu agora Com o Danilo Abriu Bateu Preenchada Bola vai para fora Lateral Para a equipe Do Tabajara Olha a bomba Para o gol Bate na trave Vai para a jogada O jogador da equipe No Tabajara Ele tenta Faz a jogada Irra sabe Cartão amarelo O jogador De número 5 Calvi E também o Danilo Chegou por baixo Deu embaixo Fez a falta E o árbitro marcou Não tem por que não reclamar A queda foi uma pancada Muito forte Pegou legal A falta Só falta aí Pergunta aqui É o Nildo Ele que é árbitro Aí merecia o cartão Cartão amarelo Ou podia também Colocar para fora direto Uma falta dessa daí Vai muito pela interpretação Do Arthur Mas Cabe um vermelho aí Mas o Arthur Acha melhor o amarelo Às vezes é melhor Para segurar o jogo Grande Nil do Abreu 2-3 a 0 Tabajara Vence A pancada foi feio Bateu muito embaixo Falta para a cobrança Do Tabajara Vai para a cobrança O jogador de número 10 Ele estava com a cabeça no meio Vai para a cobrança O jogador de número 10 Do Tabajara É o jogador Calvi Autorizou Correu Bateu Bola Sobrou Fica agora com o atleta Do Pajussara Cai na bola Agora com o número 7 Que ajuda o Bruno Bruno domina a bola Agora bateu O Bruno vai para fora O jogador Neguinho Bateu na bola A bola vai para o atleta Da equipe do Pajussara Correu Cobrou Buscou Lá do outro lado Para o Danilo Danilo domina a bola Ele bate A bola prensada Do peito do aniversário Sobrou Chega Batendo ali O atleta da equipe Do Pajussara A bola vai ficando agora Com o Danilo Pelo lado direito Vai pedindo a bola Agora pelo Pajussara O jogador do número 7 Que é o jogo do Lili A bola vai tocar O jogador Neguinho A bola vai fora É um lateral Para a equipe do Pajussara Cobrar São exatamente 21 horas Aliás 21 horas e 59 minutos A bola faz o lançamento Lá na frente Corta de cabeça Aí o pessoal Da defesa Jogador de defesa Ali da equipe Do Pajussara Olha a bola Bateu ali No jogador do número 13 Jogador Wesley Da equipe do Pajussara A bola para o Danilo Danilo domina a bola Pelo lado direito Correu Uma quebra Passa a bola Vai fora Linha de fundo Retorno Bola para o goleiro Da equipe do Tabajara O Anderson O Anderson Sai para o jogo Soltou a bola ali Do outro lado Com o jogo do Felipe Felipe domina a bola Com o jogo do Maradão Já o Kelvin A bola fica Com o jogo do Maradão 3 a 0 Vence a equipe do Tabajara Pedido de tempo ali Pela equipe Do Tabajara Que vence por 3 a 0 A equipe do Pajussara Do lado de cá O técnico Já chama ali a atenção Para poder conversar Também o Baracanã E você do melhor do futebol Na transmissão esportiva Com o Marração Diogo Silva Tem David O Camarelo Não, é o Câmara Meu amigo Tinoco É o homem do som Rapaz Rapaz Aquela Aquela mesinha Do meu amigo Tinoco Parece mais De maestro 3 a 0 Para essa equipe Tabajara Tabajara Que foi em quadra O Anderson Goleiro O Anderson Da equipe O Vitor Do Tabajara Faz o lançamento Na frente Tenta a jogada Parou Na direita Ele para Olha para quem Tocou aqui atrás O Tabajara Vai chegando Tenta dominar A bola Sai pela linha De lado Lateral Para a equipe Do Pajussara Vai caindo agora Com o atleta De número 5 Batendo na bola Que é o jogador Videão Ele tenta a jogada Videão recebe aqui Do lado de cá Vai tentar a jogada Botar para a frente Bota pela direita Tenta Chega a primeira Marcação Acaba botando a bola Pela linha De lado É lateral Videão Na cobrança É para a cobrança Faz o lançamento Chega na cabeçada A equipe Vai descendo agora O Tabajara Descendo pelo lado direito O jogador Kelvin Acaba caindo O jogador de número 9 Que era o jogador Felipe Bola para o jogador Danilo Pela equipe do Pajussara Ele domina a bola Olha a batida A bola vai fora A bola fica com o goleiro Vitor faz o lançamento Lá pela equipe Do Tabajara Tabajara Lançamento agora Fica Com ele Dominando Que é o Guilherme Ele bate É o atleta Da equipe do Pajussara Que é do número 10 O Kelvin Bola apressada Fica de novo agora Com o Videão Número 5 Pelo Pajussara Dominando Ele tenta Bate A bola vai fora Aí Triscó É canto bola Canto bola Para a equipe do Pajussara Que perde por 3 a 0 Na decisão Da segunda divisão Do campeonato Da Copa PH Bola abre lá Pelo lado esquerdo Para o Caio Ajeita Prepara Bota dentro da área O toque O goleiro sai Olha a batida O goleiro fez a defenda A bola foi tocada Aqui do outro lado Chega Na marcação O atleta da equipe Do Pajussara Fez a falta Em cima do atleta Do Pajussara O camisinho número 5 O jogador Videão Falta em cima do Videão Pela equipe do Pajussara Terceira falta 3 a 0 Vence a equipe do Tabajara O Tabajara Está com a mão No título No primeiro turno Torcedor fica agitado Do lado direito Do lado esquerdo A bola vai agora Para o atleta Vai cobrar o jogador Danilo Danilo Pela equipe do Pajussara Esporte Clube O Tabajara Vai autorizar o árbitro Vai partir para a bola O jogador Danilo Placar 3 a 0 Danilo na cobrança Correu Ele dispara A bola bate na perna Vixe Maria Não saiu não Ele recupera Leva para cima Bateu Passa a bola Vai fora Linha de fundo Da quadra O goleirão Vai trazer o retorno Bola com o Anderson Voltou para Danilo Danilo Roberto Toca a bola A bola fica de qualquer maneira Agora caindo com o jogador Teta Teta para o jogador Danilo Danilo devolveu para o Videon Videon para o Danilo Para o Danilo Danilo tenta para o Videon Outra vez Vixe é travada ali Não tem jogada Ficou com o Danilo Abriu pelo lado esquerdo Ajeitou Tentou servir Ficou para o Videon Bateu prensado A bola ficou de qualquer maneira O Videon atrasou Ele tenta Vai girar agora Fez o pivô Chegou a primeira marcação Bate na bola O jogador Videon Bota a bola para fora Linha de fundo É retorno Bola para o goleiro Da equipe Pontabajara O goleiro Vitor Faz o lançamento Caindo lá pelo lado direito Agora Vai para a cobrança O jogador número 6 Bateando a bola A bola sobrou Com o jogo do Barata É o jogador É rapaz O Barata Bola vai fora Lateral para a equipe Batida Para a equipe Do Tababajara Que vence pelo placar De três tentos a zero É segundo tempo Bola tocada Chega o Danilo Tenta dominar Sai com bola em tudo Bota a bola para fora É lateral para a equipe Do Tababajara Cobrar Quem pede o bola Aqui o cabizinho do lado Novo infinito A bola ficou espirrada O Videon domina a bola Pelo Pajussara Deixa agora com o atleta De número 7 Que vai para o jogo Que é o Breno O Breno solta ali Pela direita Tem gente pedindo bola Do outro lado Ele serviu na frente O jogador Guilherme Tenta fazer a jogada Aqui do lado direito A bola acaba saindo Pela linha de lado Já cobrado Bola para o Danilo Serve lá para o Júlio Guilherme Guilherme domina Pelo Pajussara Puxa para o Peca E outro bateu O goleiro pega Faz a defesa Quase quase Essa bola passa Ficou prensado No poste Do lado esquerdo Bola vai Agora A jogada fica Com o Videon Vixe O Mariano soltou A perna Acabou fazendo a falta Vai ser a chama Da atenção Deu lateral Olha aí A jogada Chegou na travada De bola Acaba saindo Ele marca A bola tocada Para a equipe Do Pajussara Está tendo confusão Acabou tendo ali Um desencontro Dos dois atletas E chama a atenção O técnico da equipe Do Tabajara Tem também ali O árbitro Fica na dele Vai chamar a atenção Vai para a cobrança Do Pajussara O goleiro Aliás Do Tabajara Bola caindo lá Pelo lado direito Ele domina Bateu Bateu forte A bola foi para fora Quem bateu na bola Foi o camisa Número oito Da equipe do Tabajara Que era o jogador Klisman Bola tocada Lá vai o Pajussara Descendo para o ataque Agora com o jogador Domina Vai lá Ele ganhou a jogada Pela direita Tenta bater O goleiro pegou Largou Olha a bomba Gol 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 Do Tabajara Que golaço Batida forte Ali do Atlântico Klisman O goleiro largou Aí chegou ele O número sete Breno para botar para dentro Está lá 4 a 0 4 a 0 Olha lá Vagem de cerebral Olha lá Vagem de cerebral 4 a 0 A bola tocada Do outro lado Melhor Fica agora com o jogador Klisman Número 13 Vai para a jogada Ele tenta dar um Totozinho A bola sai pela linha De lado lateral Solta a bola Fica agora com o equipe Do Pajussara Caindo Dominando Com o jogador Kelvin Toca a bola Buscando agora O jogador de número 14 13 Número 11 Da equipe Do Pajussara Soltou Ficou com o Breno Tenta girar Em cima da marcação O pivô fica parado Tentando buscar A bola batida Para o gol Aí ele bate errado Bate para fora Torcedor ligado conosco Na MTSU A TV Maracanã A TV Maracanã Que leva Para você as emoções Da decisão Da Copa PH Segunda divisão E a bola vai tocada Agora com o jogador Kelvin Kelvin dominou Soltou do outro lado Agora com o jogador De número 10 Que foi para o jogo Que é o jogo do Jogo do Kevin Abre a bola Ficou com o Danilo Soltou aqui do outro lado Para o outro Danilo bateu Vixe bateu Tem mas a bola Foi muito alto Foi fora 2 a 0 Placar 4 a 0 Vence a equipe Do Tabachara A decisão Da segunda divisão 2019 Olha o lançamento É 2018 ainda É 2018 Bola vai caindo Lá pelo lado direito Agora quem domina O jogo do Kelvin Domina a bola O número 11 Que vai para o jogo Tentando sair Com o jogador Que vai ouvir tanta Ele solta a bola Agora ficou com o jogador Danilo Número 13 Danilo Augusto Solta a bola Do lado de lá Camisa número 7 Vai para a jogada Tenta fazer um giro legal Em cima do marcador Tocar o neném Ele soltou de qualquer maneira Que bolão Fez o toque E o goleirão Vai sair para fazer a defesa Não dá troco São Exatamente na hora Você está ligado 22 horas e 5 minutos 22 horas e 5 minutos Melhor 10 da noite 5 minutos Aqui na TV Maracanã É o Silva Na narração Futebol show Na TV Maracanã A equipe De transmissão Aqui Grande 2 É o câmera Tem aqui o nosso amigo Tino É o homem do som Da mesa de som E na narração Tem o de Silva TV Maracanã E você Bola tocada Ficar com o Kelvin Melhor para a jogada E vai para o lance Tocando na bola O jogador número 10 Que é o Kevin Abra ali pelo lado direito Abrindo Tocando agora Com o número 8 Dominando pela equipe Do Pajussara Faz o lançamento Abra ali pelo lado Soltou na frente Tenta a jogada Ele gira Legal Tem gente passando Do lado de Kaki Bolão Tentou Tocou Chegou Primeiro Na marcação O jogador número 4 Que é ele O jogador do Beto Colocou a bola Pelo ali de lado Lateral para a equipe Do Tabachara Já tocado Batida E o goleiro fez a defesa Ficou para a defesa Ficou com o homem de defesa Caindo ali pelo lado direito Desceu Ajeitou Preparou O goleirão Sai bem Pensa o defesa Se não deu o troco Para a cobrança Aí bateu no gol Ele bate A bola Prensa Sai para fora Vai para a cobrança Placar 4 a 0 Vence a equipe do Tabachara É decisão da segunda divisão 2018 A bola fica prensada Melhor para o jogador Número 7 Que é o jogador Breno Da equipe do Tabachara Que jogada Para o Breno Levou para o fundo Ele tentou Deu toque Saiu o goleirão Fez uma defesa providencial Saiu pela linha De lado Lateral para o Tabachara No ataque Na quadra Lá no ataque Vai para a cobrança Agora o jogador Da equipe do Tabachara Tocou do outro lado Ele bateu Vixe O goleiro foi nela Acabou Fazendo a defesa E a bola foi fora É canto Bola para a equipe Do Tabachara Cobrar 4 a 0 O jogo que é o Anderson Anderson Tomina a bola Para o jogador Danilo Barata Tomina a bola Toca aqui Danilo Roberto Soltou para o goleiro Ele vai agora O Anderson Tentando fazer o homeninha Perdendo por 4 a 0 Não tem porque reclamar 4 a 0 Do placar Fora é falta Marca falta O árbitro da partida É falta Para a equipe Do Pai Jussara Cobrar São 20 e 2 horas e 9 minutos 22 ou melhor 10 da noite e 9 minutos Para a cobrança do Pai Jussara Pai Jussara Vai para a cobrança Ele tenta jogar na bordura Bateu Bate aí o goleiro Toca na bola Bola vai fora Lateral Já tocou Ficou ali com o atleta da equipe Do Pai Jussara Camisa número 8 Que era o Klisman A bola tocada do meio Ficou Ajeitou Preparou Sai do jogo Falta 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 Em cima do jogador Número 7 Que ajudou o Breno Breno Falta em cima do atleta Breno É a quinta falta Da equipe Yama Azul Daqui para lá Não pode Tá uma discussão Lá O pessoal fica olhando Vai ter cartão Marano Cartão amarelo Para o jogador Número 7 Três cartões amarelo Dois Para a equipe do Tabajara O camisa número 7 Do Tabajara Que é o Breno E o número 10 Foi Foi o número 10 O Guilherme Vocês viram cartões amarelo Vai para a cobrança Da falta da equipe Vai para a cobrança Agora o Rio do Breno Correu Bateu Bateu Do Tabajara Do Tabajara Tempo pedido Segundo tempo Tempo pedido Volta aí É o escanteio Tocando a bola É canto bola Aliás Bola fica do lado Do café travado Bola fica com o Pajussara Tenta cruzar Para dentro da área A bola bateu No atleta do Tabajara Faltando exatamente Tempo está correndo Menos Doze minutos A bola vai Falta Falta quatro minutos Para terminar O título está chegando Para a equipe do Tabajara A bola batida O goleirão faz Uma defesa providencial Bota para fora Bola vai caindo agora Soltou a bola agora Com o jogador Oginho Dominando a bola De igual O câmbio O jogador vai para o jogo Ele solta a bola pelo lado Caindo agora Com o jogador Da equipe do Tabajara Ficou para Danilo Aliás do Pajussara Danilo domina Danilo Roberto Atraça para o goleirão Faz a jogada Tenta bater na bola A bola subiu para o Danilo Atrasou para o Jornalvito Ele bateu Um pico para a bola A bola vai fora Linha Fundo bola Para a equipe Retorno bola Faz o lançamento Na cabeçada Aqui ajeitada Ajeitou agora Para o camisa de número seis Da equipe do Tabajara Tentou bater na bola Melhor para a marcação Tenta agora o jogador barata O lateral para a equipe do Pajussara Foi trava É lateral para a equipe do Pajussara Tabajara vencer pelo placar de quatro Tentos a zero A bola fica Tentou botar para dentro Da área Vai tocando aqui Vixe Maria ganhou O jogador do Pajussara Vai para a jogada Falta 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 É falta direta Falta para a cobrança 4 a 0 4 a 0 4 a 0 Faltando três minutos Para terminar O título está chegando Com o Tabajara Vai para a cobrança Da falta Jogador de número 11 Jogador Calvi Vai para a cobrança Autorizar o árbitro Mas quem vai é o Danilo Atenção Correia o Danilo Bateu Golaço Gol Do Pajussara Danilo Bateu Falta Bem colocado O goleirão Saiu da rota Três Agora O Tabajara Tem quatro Claro Estava vencendo Um Pajussara Tem um Bola para Vitor Domina pela equipe Do Pajussara Lançou legal A bola foi devolvida Bateu O jogador da equipe Do Pajussara Saiu pelo lado De lado Ali De fundo Bola caindo ali Do outro lado Fica agora Com o atleta Número 7 Tentando bater É ele O jogador Ele tenta atrasar Para o goleirão O Vitor O Vitor vai carregando De qualquer Mas ele tem Tudo para bater No goleiro Pá Deu prensa A bola vai fora Ali de fundo Aí o goleirão Vai fazer o Ritor No bola Faltando dois minutos Para acabar A equipe do Tabajussara Vai vencendo Vai levando O título Do primeiro turno Copa Pega De futebol Direto do ginásio do Cádio Em Maracanãú Aqui em Maracanãú São 10 da noite Mais 13 minutos A bola fica com o Kelvin Bate A bola sobe Vai cair para fora Aí o goleirão Fez a defesa Bola fica Agora com o jogador Número 14 Danilo Vitor Vem Vitor Ele chama o Vitor Para a jogada Ataca a bola A equipe do Tabajussara Vitor domina a bola Cedeu lá para o lado direito Para o camisa Número 8 Vai para o jogo É o Teta Ajeitou para o jogador Teta Teta domina a bola Com o Vitor O Vitor tenta Atrasar para o Danilo O Danilo Ajeita Peca e outro Na bola Vai tentar para o Teta Ele tenta Na dividida A bola fica Na toque de bola Da equipe do Pajussara Que bolão A bola ficou Chegou Corta De qualquer maneira A saca da equipe A defesa Da equipe Ponta Bajara O Vitor Pede ali O Danilo Pede para o Vitor Passar Ele tenta a jogada Abriu para o jogador Número 8 Tenta girar Agora o camisa Número 7 Sai para o jogo Que é o jogador Neguim Neguim soltou para o Danilo A batida A bola vai fora 4 tentos a 1 É segundo tempo Final de jogo Número 8 Número 8 Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 Obrigado.